Item 20, processo 48524, 87, 1999, 37. Autorização para dois saltos em empreendimentos de geração de energia elétrica limitada, implantar e explorar a TCH dois saltos, localizada no município de Prudentópolis, Estado do Paraná. Diretor relator original, doutor Anteo Apeptoni, agora relator do voto vista, o diretor-geral, Romeu D. Zé Tiofino. No dia 7 de abril de 2015, durante a 11ª Reunião Público-Ordinária da Diretoria, pedi vista do processo que tem por objetivo avaliar solicitação de autorização em epígrafe. O voto do diretor-relator, acompanhado pelos demais diretores do colegiado, doutor André como relator, acompanhado pelo doutor Tiago, doutor Reive e doutor Jurosa, foi no sentido de autorizar, quer dizer, a decisão ali encaminhada, foi no sentido de autorizar a dois saltos em empreendimentos de geração de energia elétrica a implantar e explorar a TCH dois saltos, determinar que a dois saltos idenize ou compense a distribuidoras impactadas pela eventual redução da capacidade de geração da UHE Rio dos Patos, haja vista que a energia elétrica da UHE encontra-se submetida ao regime de cotas. Também foi encaminhada no sentido de determinar que a dois saltos idenize ou compense a concessionária da UHE Salto Rio Branco no limite de validade do ato de concessão pela eventual redução da capacidade de geração da usina e, por último, que estabelecer o percentual de redução de 50% a ser aplicado a TUSTE e TUSD, incidindo na produção e no consumo da energia comercializada, enquanto a potência injetada no sistema de transmissão ou distribuição for menor ou igual a 30 MW. Esse é o relatório. Conforme manifestei na ocasião do pedido de vista, discordo do encaminhamento relatado pelas razões que já apontei anteriormente no âmbito deste processo e que retomarei mais à frente. Entretanto, cabe preliminarmente indicar uma questão que pode ser aprimorada caso se mantenha a proposta do diretor relator que acabei de ler. Uma consequência da eventual implantação da PCH dos saltos nos moldes então indicados será a redução da garantia física da UHE Rio dos Patos, o que impedirá de cumprir seus compromissos contratuais cabendo a dois saltos a indenização ou compensação por esse fato. Apesar de tal compensação poder, de fato, ser dirigida às distribuidoras, conforme proposto pelo relator, uma alternativa de mais fácil operacionalização é a alocação de parte da garantia física da PCH dos saltos para o HRE Rio dos Patos na medida da redução da garantia física dessa última. Ou seja, ao invés de idenizar diretamente a distribuidora, alocar energia para que ela possa seguir alocando a forma de cota. Feita essas considerações, passo a fundamentar minha proposta de decisão. Em 19 de agosto de 2014, por meio do despacho 3.268-2014, a diretoria colegiada decidiu, abre aspas, 1. Concordar com a aprovação do projeto base da PCH dos saltos, apresentado em 1999, com 25 megawatts de potência instalada. Determinar o encaminhamento dos autos do processo para que a SCG, para as providências relativas à utorga, com a observância de dever de idenizar ou compensar pela redução da capacidade de geração da UR ou dos patos. 3. Determinar que, após a utorga, a interessada confirme o interesse na implantação da PCH dos saltos, de 25 para 30 megawatts, em até 30 dias. E 4. Determinar, caso haja confirmação de interesse na ampliação, o retorno dos autos a SGH, na época SGH existente, para a análise da ampliação pretendida na forma do projeto atualizado constante dos autos. Na ocasião, votei de forma contrária a esse encaminhamento pelas razões que expõe a seguir. A PCH dos saltos, embora inicialmente tenha sido considerada como empreendimento autônomo em relação à UR ou dos patos, trata-se, na verdade, de ampliação dessa usina. Entendimento esse que norteou diversas decisões dessa agência. A primeira decisão da diretoria sobre o tema, e que considerou a PCH dos saltos como ampliação da UR ou dos patos, se deu por meio do despacho 2.931, de 5 de outubro de 2010, por meio do qual foi negado o provimento ao recurso interposto pela Empresa Internacional de Engenharia, Inter, ao despacho nº 222, de 2008, emitido pela SGH, mantendo a revogação do despacho 297, de 2004, que havia anuído com a aceite do projeto básico da PCH dos saltos e transferido o registro para a condição de nativo. Nesse processo, o diretor relator, à época, Edivaldo Alves de Santana, fundamentou sua decisão pelo fato da PCH dos saltos ser uma ampliação da UR ou dos patos e de que seria necessário a anuência da Coppel para um terceiro implantar da usina. Daqui à época, a Coppel era a detentora dessa outorga. Tendo em vista tal decisão, a SGH decidiu negar, em 22 de março de 2011, os registros para a realização do projeto básico da PCH dos saltos, que haviam sido solicitados pela empresa Swast de Brasil Projetos. Participação Ilimitada, EPP, Empresa Paraense de Participação de SA, Prasfac Ilimitada e Empresa Internacional de Energia Ilimitada. Posteriormente, por meio do despacho 1103, de abril de 2012, afirmou-se o entendimento anterior de que era necessário que a Inter fosse exitosa em ter a concordância do concessionário atual quanto ao uso da infraestrutura das concessões existentes em seu voto. O diretor relator Edivaldo Alves Santana afirma que, abre aspas. Quero deixar claro que concordo com o memorando 035-2011 da SGH ANEL, quando diz que meu voto foi, e o doutor Edivaldo relatando, foi sustentado no conceito de ampliação da usina existente, mas esclareço de imediato que do voto deste diretor não pode ser tirada a conclusão de que só a Coppel pode ter o projeto básico aprovado. E não era isso que eu tinha entendido das recomendações da SGH e da PGE ao longo do processo. Fechastros. Em 4 de dezembro de 2012, por meio do despacho 3857-2012, a diretoria. 1. Decidiu não acatar a proposta da SCG de emissão de despacho com o objetivo de aprovar a implantação e exploração da PCH 2 saltos. 2. Rejeitou a proposta do diretor relator Julião Silveira Coelho de que fosse declarado aberto o eixo para a realização de projeto básico da PCH 2 saltos por qualquer interessado. Durante a fase de debates, houve discussão sobre quem deveria ter direito a buscar autorização, sendo a posição vencedora a de que deveria ser a empresa 2 saltos, uma vez que essa empresa seria a única a obter a anuência da Coppel. Toda a discussão sobre o tema e as diversas manifestações da SGH caracterizando a PCH 2 saltos como ampliação da OHR e o dos patos, então, contidas no voto vista que apresentei no processo que tratou do recurso administrativo interposto pela 2 saltos em face do despacho 1528-2014, e que resultou na publicação do despacho número 3.268-2014. Assim, a base sobre a qual se apoiaram todas as decisões da diretoria até a deliberação emanada por meio do despacho 3.268-2014 era, em síntese, a de 1, que a PCH 2 saltos se caracteriza como ampliação da OHR e o dos patos, que a Coppel não manifestou interesse na ampliação da OHR e o dos patos, que, dessa forma, um terceiro poderia implantar a PCH 2 saltos, haja vista o procedente do caso da PCH Nova Franca Amaral, e que era necessária a doença do concessionário da OHR e o dos patos para a implantação da PCH 2 saltos, dado o compartilhamento da infraestrutura. Em relação a esse último ponto, se assim não fosse, não haveria motivação para não ter sido dado prosseguimento ao processo de outros concorrentes no aproveitamento e para ter sido negado o registro a diversas outras empresas interessadas nessa usina. Entretanto, o fato de a Coppel não ter solicitado a renovação da concessão da OHR e o dos patos alterou substancialmente esse quadro, uma vez que, vencida a concessão, essa se reverte para o poder concedente, que é a quem cabe dar a destinação adequada para o potencial hidráulico. Assim, anteriormente, a decisão emanada por meio do despacho 3.268.2014 deixou de ser válida a premissa de que a 2 saltos deveria ser autorizada por ser a única empresa que obteria a anuência da Coppel para o compartilhamento da infraestrutura, sendo essa uma das razões que me levaram a divergir da decisão emanada. Deve ainda ser considerado que a Lei nº 2.783, de 2013, em seu artigo 8º, determinou que as concessões de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica que não forem prorrogadas no termo desta lei deverão ser obrigatoriamente licitadas, como é o caso da OHR e dos patos. Dessa forma, conforme manifestei anteriormente, no âmbito deste processo, o encaminhamento mais alinhado com o conceito de interesse público e com o que determina a Lei nº 2.783, de 2013, seria a União realizar a licitação da OHR e dos patos, considerando o aproveitamento ótimo desse potencial hidrelétrico por meio de sua ampliação. Qualquer tratamento diverso desse implica em o poder concedente abrir mão de potencial a ser licitado no regime de cotas, contribuindo para a modicidade tarifária para que um particular se aproprie de seus benefícios, o que não merece prosperar. Ademais, apenas a título de argumentação, ainda que se verificasse que o tratamento a ser dado a PCH 2 salto, forço de empreendimento autônomo, em relação ao OHR e dos patos, não se identifica motivação para que seja concedida exclusivamente a dois saltos para exploração desse aproveitamento hidrelétrico. Lembro que quando, da deliberação do despacho 3.268, 2014, o registro e o aceito da dois saltos encontravam-se revogados e o processo estava arquivado desde 2001. Nesse caso, o encaminhamento adequado seria a abertura do eixo para registro de qualquer interessado. Então, do exposto do que consta do processo, voto por não conceder autorização para dois saltos do empreendimento de geração energia elétrica limitada, implantar e explorar a PCH 2 salto. Voto ainda para que seja realizada consulta ao Ministério de Minas e Energia sobre o tratamento que deve ser considerado com relação à exploração do potencial hidrelétrico identificado no projeto base da PCH 2 saltos. Esse é o voto em caminho. Como já relatei, na sessão do dia 11, já foram, os quatro diretores já votaram, acompanhando, na verdade, os três, acompanhando o diretor, o relator, o doutor André. Então, o indago dos diretores se tem alguma observação a fazer ou alguma mudança no encaminhamento que já deram por ocasião do relato do processo. Eu queria, só um ponto antes, Tiago, acho que o primeiro é se manifestar o relator, se mantém o voto ou não diante do que foi argumentado. Aí, eu me permito fazer um registro. Compreendo as ponderações do diretor-geral, em sua, mais uma vez, exarando sua convicção pessoal, mas eu acho que esse assunto ele já foi debatido pela agência. Sim, essa discussão já veio pelo colegiado em três momentos. Primeiro, na 45ª reunião de 2012, depois na 46ª de 2012, depois em 8 de julho de 2014, quando o Jurosas Aroussou voto, e na sequência em 19 de agosto de 2014, quando o diretor meu também, alinhado com a convicção que apresenta agora, registrou sua convicção. Então, no que diz respeito ao que está no parágrafo 8 do voto agora afirmado, essa discussão que se a PCH2 salta, embora inicialmente tenha sido considerada como empreendimento autônomo em relação ao HR dos Patos, trata-se, na verdade, de ampliação, na minha convicção, é uma discussão que já está superada, o colegiado entendeu que é entendimento autônomo, que prevalece os termos do despacho 125 de 30 de março de 2000, esse é um despacho que continua válido, e que, nesse despacho, enquadra o empreendimento de dois saltos como autônomo. Inclusive, na sessão de 8 de julho de 2014, o diretor Jurosa teve, em seu voto, em seu relato, esclareceu bem essa questão, onde ele consignou no seu voto o registro de que o despacho 125 de 2000 emitido pela SGH no âmbito do processo que tratamos, aprovou o estudo de inventário simplificado do Rio dos Patos e que o potencial hidráulico da PCH2 salta foi caracterizado como aproveitamento autônomo e independente dos demais existentes na cascata e, nesse sentido, transcreveu o despacho e a cascata identifica quatro aproveitamentos o quilômetro 10, quilômetro 14, quilômetro 19, que depois veio a ser o Dois Patos e o empreendimento de dois saltos. Outro ponto que eu gostaria de destacar é essa relação com o Ministério e aí eu cito dois momentos. Primeiro, de 17 de março de 2014, quando o Ministério, pelo meio da Secretaria de Planejamento, a SPE, encaminhou o ofício 90 para a ANEL, onde, nesse ofício, o Ministério destacou que não havia decisão sobre a questão da licitação da usina Rio dos Patos, tendo em vista que tramitava na ANEL o processo de análise do aproveitamento hidrelétrico denominado dois saltos e que cujas conclusões poderiam implicar na impossibilidade da exploração da usina do Rio dos Patos. Então, aguardava a decisão da ANEL. Até por isso que eu coloco que a recomendação do 22, ou seja, a gente vai devolver para o Ministério uma pergunta que o Ministério nos colocou. E se ainda existe alguma dúvida nesse ponto, a gente tem um ofício de 10 de março de 2015, recente, porque lá teve um evento que parece que afetou a usina Rio dos Patos, acho que foi uma enchente, não conheço bem, mas teve um evento em que afetou a usina Rio dos Patos, um evento atmosférico. Aí o Ministério ressalta que em reuniões realizadas com a própria ANEL para se avaliar a questão de como manter ou não o aproveitamento do Rio dos Patos, entretanto, registra que, considerando a hipótese da não recuperação da usina do Rio dos Patos, que a implantação do projeto OH é dois saltos, deva ser otorgada de forma que essa usina destina para o regime de cotas e de garantias o que hoje é equivalente gerado pelo OH Rio dos Patos. E aí, no voto de outorga, a gente coloca essa posição. Primeiro, que deva ser mantido, ou seja, a geração da usina Rio dos Patos para o sistema interligado nacional, o mesmo montante de megawatts, ou seja, a usina de dois saltos, ela precisa... Aí a gente encontra que a melhor forma, eu vi que o Romeu colocou um aperfeiçoamento na redação, a ideia é que se mantém a geração, a forma, a gente ajusta, eu até implemento aqui o voto que proferi com essa redação proposta, mas a ideia é que não se mude a quantidade de energia que é destinado para a usina dois partos, que, por sua vez, ela está sendo destinada para o sistema interligado nacional pelo regime de cotas. E o segundo ponto é também que se mantenha a indenização ou compensação para a usina Salto do Rio Branco até o fim de sua concessão. E aí o que eu preciso incrementar no voto e que me faltou naquela sessão é até uma disposição do voto do diretor jurosa que é determinar que a a usina PCH dois saltos ela confirme o interesse na ampliação de 25 para 30 até 30 dias da edição da outorna. Então vou acrescentar no nosso dispositivo essa determinação que já é proveniente do voto lá de 8 de julho de 2014. E ressalto que em 12 de maio também de 2014 o IAP que é o órgão licenciador já se manifestou que não tem oposição a ampliação a capacidade instalada de 25 a 30 e que esse projeto então o projeto de 25 mega já está aprovado na ANEL e que o de 25 a 30 naquela decisão de julho estava aqui está aqui em análise na SCG. Seriam essas as considerações. Eu acompanhei o voto divergente do diretor-geral na decisão que emanou o espaço 3.268. Eu concordo com ele que a forma como o ANEL tratou do assunto até aquele momento indicava que se tratava de uma ampliação e que a correspondência à época do Ministério de Minas e Energia não era definitiva. Se a decisão fosse por ampliação ou se fosse por impedimento autônomo caberia então informá-lo sobre o que fazer com a GAE. Entretanto na reunião passada eu acompanho o voto do diretor relatou André em relação à autorização da autórgão basicamente porque eu entendo que embora do ponto de vista da instrução processo eu achasse que devesse ser de outra forma ali naquela decisão que culminou no despacho 3.268 foi expressamente combatido e foi exposto inclusive por conta do voto visto a questão sobre se é devesse ampliação ou projeto autônomo e a diretoria ali decidiu em última instância sobre uma posição então aqui por uma questão mais de segurança jurídica num processo que já foi bastante conturbado do que por convicção própria eu acompanho o relator e faria simplesmente a adequação no voto como ele já indicou de que a garantia física da OHA dois saltos teria que ser mantida que dessa forma responde a uma das nossas inquietudes em relação a decisão anterior que era de estar dispondo de uma energia de cota que não seria disponível seria algo do poder concedente então em se mantendo e aí especialmente eu acho que a solução mais correta inclusive também do ponto de segurança jurídica seria alocar a garantia física para o HE Rio dos Patos de modo que permanecesse essa energia como cota aí eu acho que está superado um dos principais pontos que me deixavam intranquilo com a decisão então aqui é o seguinte eu acho convicção pessoal de que não era essa a decisão que deveria ser tomada mas ela foi definida já no despacho 3268 e por uma questão de segurança jurídica eu mantenho aquela decisão acompanho agora o diretor relator não altera o meu voto a não ser que ele não acrescente a redação de alocação de garantia física eu acho mais adequada se ele acrescentar já está acompanhando aqui Tiago sobre essa questão da alocação de garantia física até na minha proposta original é que deve ser destinado a dois autos deve destinar o exato montante de energia que é a garantia física aí aqui a gente entra exato entra numa discussão e aqui eu vou pontuar porque que eu coloquei para os distribuidores mas aqui é só a gente dirimir isso agora não tem problema eu coloquei para os distribuidores pelo seguinte a concessão da da UHR dos Patos está extinta acabou então não faz sentido alocar essa energia isso foi o que me motivou colocar direto para os distribuidores para a UHR dos Patos André ela foi ela foi extinta Romil quer dizer não teve ela está vencida ela venceu e reverteu para o poder concedente não não peraí eu acho que não foi extinta nada está vencida e não há pronunciamento ela venceu está vencida não está certo então vou corrigir não não está extinta está vencida quando eu falei extinta leia-se vencida a concessão venceu acho que eu tenho aqui a data mas o fato é que está vencida se ela está vencida é por isso que eu acho que não faz sentido alocar para a UHR dos Patos que ele não é mais o concessionário aí foi isso que me levou a colocar direto a distribuidores e eu ainda remanesco com essa dúvida entendeu que o Romil pontuou no seu voto que seria mais adequado alocar a UHR dos Patos foi isso essa dúvida que tem o Romil porque se está extinto não é perdão se está vencido não é mais a UHR dos Patos ou não é mais a concessionária ela pode eu acho que nem ela tem autorização para operar mais a usina acho que está com a Copel não é isso? não a minha observação não é para a empresa a UHR dos Patos é para o empreendimento o HE Rio dos Patos quer dizer essa usina ainda que tenha vencido a concessão ela reverteu para o poder concedente o poder concedente ainda não encaminhou a licitação do empreendimento poderá encaminhar e precariamente ela está sendo operada imagina pela Copel realmente mas assim a concessão ela não tem ela não está concedida ela reverteu mas o empreendimento continua existindo gerando energia e alocada na forma de cota daí a minha sugestão lá no começo do meu voto que caso prevaleça esse encaminhamento talvez o mais apropriado para dar operacionalização a isso porque não cabe denizar a distribuidora na verdade a distribuidora aloca na forma de cota e ela repassa para o consumidor então eu acho que é preservar as cotas a forma de preservar é a usina seguir com o seu volume de energia de garantia física quer me parecer mas o fato é que teve um episódio atmosférico lá e a usina ela foi bastante afetada e até hoje não sabe se vai ter recuperação do empreendimento então vamos fazer o seguinte pedir ao Ricardo que nos auxilie aqui na redação desse dispositivo porque a ideia e que todos nós convergimos é que se mantenha o exato montante de energia para o regime de cotas agora a forma de melhor alcançar isso estamos debatendo aqui se é pela UHR dos Partos ou se é para a distribuição ou seja a forma jurídica que dê segurança para levar a cabo essa determinação Ricardo eu não sei se a questão é de redação é uma questão mais conceitual mesmo porque se há dois saltos que cede a energia ela vai receber uma receita da distribuidora mas quem fez o investimento não foi a dois saltos foi a Rio dos Partos então na verdade não, veja só a dois saltos vai indenizar a Rio dos Partos porque quando ela iniciar a operação ela vai afetar a Rio dos Partos e o que a gente está colocando é como a Rio dos Partos já está com sua energia distribuída no regime de cotas vamos supor lá o montante é dois esses dois a dois saltos tem que repassar para o regime de cotas agora se ele repassa direto tendo em vista que a concessão já está vencida se repassa para a usina a Rio dos Partos que foi afetada agora por um evento atmosférico e não está mais gerando mas eu entendi essa indenização da dois saltos para a Rio dos Partos ou para as distribuidoras seria em energia seria em reais olha eu quero entender que é em energia não, mas se é em energia porque a gente colocou indenização ou compensação tem que ser em energia mas ela entrega energia recebe receita ou ela entrega energia e quem recebe receita é a Rio dos Partos não, ela entrega a energia e não recebe a receita isso é uma indenização que a dois saltos tem que fazer mas isso eu acho que é fundamental sabe por quê? porque a energia de cotas ela recebe uma receita diferente da energia da dois saltos então tem que ser em energia tem que ser alocado garantia física para Rio dos Partos porque essa garantia física vai ser remunerada a RAG aí a distribuidora remunera e fica com quem opera aquilo ou fica com a União a forma é o que é fica com o detetor da Autoga que hoje é a União aí ela vai ter que precaramente sei lá a Copel ela indeniza depois agora não pode ser energia da dois saltos porque aí ela vai valorar a mercado e aí ela vai ter que repassar a RAG e ela fica com com a receita sem causa então tem que ser em energia e tem que ser alocado para a a a a Rio dos Partos quem recebe é a Rio dos Partos né? o HE e aí o titular é a União então mas por isso que eu concordo com o que o Romeu colocou quem recebe essa energia é a Rio dos Partos independe se está vencida a usina não muda ela vai vai existir lá mesmo que ela tenha tido esse problema atmosférico ela ela gerava esse montante de energia se a União resolver recuperar vai recuperar se não recuperar ele tem ele tem aquele montante que tem que ser respeitado eu eu entendo que eu acho que essa essa esse montante de energia tem que ser destinado a Rio dos Partos e ele vai entregar no regime de cotas pronto é isso não é? acho que não performa não performa resolve internamente lá também aí é outra história não vamos entrar nesse detalhe do problema atmosférico que teve agora porque aí não dá certo e tem uma questão tributária envolvida também né? se vai direto para as servidoras se vai para a Rio dos Partos para as distribuidoras que aí gera mais tributos então era nesse com esse viés não André mas eu entendo que ela está ela está afetando a outra ela tem que passar a energia é a energia que ela está passando ela não está passando dinheiro ela está passando energia pronto a questão tributária aí fica por conta da Rio dos Partos que é uma energia que ela tem e está no regime de cota e pronto mas ok eu acompanho aqui esse consenso depois vamos só o Romeu contextualiza como é que ficaria a redação desse dispositivo é eu só reforço assim porque não é a primeira vez em outros empreendimentos que a Anel ao deliberar um empreendimento que iria afetar outro restringir a geração do outro em algumas outras pelo menos duas situações eu me lembro o que a Anel decidiu foi de que o volume de energia que vai deixar de gerar em função dessa afetação ela será alocada para aquele empreendimento enquanto ele detém a concessão aqui como não tem mais a concessão a concessionária não detém mais a do poder concedente é pelo prazo que eu acho que da autórgica que está sendo concedido hoje porque ele vai restringir a geração de uma energia que por ser revestida para o poder concedente alocado na forma de cota acabou beneficiando o consumidor com energia mais barata eu acho que o sentido parece que é esse é exatamente isso aí a forma de de redigir depois a previsão mas eu acho que assim se esse for um encaminhamento que vocês entendem eu acho que dá para proclamar aqui nessa linha e aí depois a própria redação do dispositivo do ato melhor dizendo vai ter que deixar isso mais claro que é o que mais importa é o ato que vai ser esse ato inclusive está já visitado pela procuradoria então vamos passar Ricardo dessa missão lá para a procuradoria apresentar a redação final aí valeria tanto para Rio dos Patos como para Salto Rio Branco Salto Rio Branco é a mesma coisa enquanto durar a concessão da Salto Rio Branco a única diferença é que aqui não vai para o regime de cotas mas a ideia é isso é a dois saltos passar para Salto Rio Branco o mesmo montante de energia que a sua operação vai afetar a usina até o final da outorga de Salto Rio Branco mas aí seria a sessão de garantia física isso se a garantia física não o que é o que gerar porque às vezes ela varia eu acho que é a garantia física porque você não tem outro parâmetro melhor não vamos pegar energia média durante esse período não é a garantia física que ela tem pronto eu acho que nunca foi mudada a garantia física não foi alterada nem para cima nem para baixo é uma garantia física que está lá que todo mundo aceita é o mais fácil ou seja manter o status quo não afetar esse é o espírito que o Romeu bem contextualizou aqui ok então vou proclamar aqui o resultado e esse item eu tento aqui refletir isso que foi encaminhado então proclamo que vencido o voto vista do diretor geral então portanto vota aprova nesse sentido os quatro diretores que no sentido de autorizar a dois saltos empreendimentos de geração de energia elétrica a implantar e explorar a pequena central de elétrica dois saltos sob regime de produção independente de energia elétrica com potência instalada de 25.000 kW potência líquida de 24.551,27 kW localizada no Rio dos Patos na subbacia do Rio Ivaí bacia hidrográfica do Paraná no município de Prudentópolis no estado do Paraná determinar que há dois saltos de empreendimento de geração de energia elétrica limitada e denise ou compense no caso pelo que ficou aqui encaminhado aloque o volume de energia a distribuição no caso que desculpe essa aqui é do Rio dos Patos então vou ler de novo o item B determinar que há dois saltos de empreendimento de geração de energia elétrica aloque ao empreendimento Rio dos Patos o volume de energia que for afetada pela instalação da OHE dois saltos na forma de garantia física depois nós vamos colocar a redação lá no ato de maneira mais clara haja vista que a energia elétrica da OHE encontra-se submetida ao regime de cota introduzida pela lei 2783 de 11 de janeiro de 2013 e se determinar que há dois saltos de empreendimento de geração de energia elétrica limitada denise ou compense a concessionária da OHE Salto Rio Branco no limite validado do ato de concessão pela eventual redução da capacidade de geração da usina eu acho que aqui está adequado porque aí como é um outro agente é pelo prazo da concessão aí ele denisa da forma que ele bem entender lá com o outro estabelecer o percentual de redução de 50% a ser aplicada a tarifa de uso do sistema de transmissão e distribuição TUST e TUSD e incidindo na produção e no consumo da energia comercializada enquanto a potência injetada no sistema de transmissão ou distribuição for menor ou igual a 30 megawatts próximo item TUSD